Bom dia, gente! Hoje eu vou começar a gravar o vídeo do meu domingo, gente. Já acordei, né? Como vocês estão vendo. Tô hiper, mega acordada. E aqui, já tô aqui tomando meu chazinho de cravo com canela. E eu vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho do meu dia. Não vou mostrar tudo, mas um pouquinho. O que eu vou fazer hoje? Não sei se eu vou fazer alguma coisa diferente, não sei. Vou mostrar um pouquinho, um pouquinho. Suelli. Suelli. Gente, eu vou começar a fazer o almoço agora. Eu vou fazer um macarrão à bolonhesa. E eu vou mostrar pra vocês assim, por cima, gente. Porque eu vou fazer essa receita e vou deixar lá no meu canal. Eu deixo o link aqui embaixo. Mas é delicioso, viu? Eu já coloquei água na panela. E essa outra panela é pra fazer a carne. Aí eu vou ligar aqui as coisas. Vou cortar os temperos e tal. Vou mostrar pra vocês. Se você quiser deixar inteiro, pode deixar inteiro, gente. Eu corto pra facilitar. Pra facilitar na hora de comer, galera. Ó, gente. Enquanto o nosso macarrão faz, né? Ali termina de cozinhar. Nós vamos preparar aqui a carne moída. A carne moída é a carne moída. Enquanto a nossa carne aqui, ó, derrete, ó. O macarrão acabou de ficar pronto. Eu já vou escorrer. Macarrão escorrido. E agora vamos aguardar. E agora vamos aguardar. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Gente, eu acabei de fazer uns bolinhos. Vou mostrar só um pouco. Aqui pra vocês. Aí agora a gente... Tá se ajeitando pra gente... Já chegou, já começou... Já começou a cortar o cabelo do papai ali, ó... Aí, gente... Olha a gente... Olha a gente... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Cuidado... E aí, ó... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tira a chinela, bota lá, ó. Não aguentei não, gente, é muita melodia. Olha, olha. Olha lá, aperta, vambora. Bora! Eu vou tentar subir, vambora. Vai que esse saco, né? Vai que esse saco. Olha, pode até o bumbum, o saco. Vai congelar a conchinha. Vai, é? É. E se a gente levar um coiso? Oi. Deixa a braça, ela não corre. Olha aí também. Deixa a gente vela. É ruim, não achar um número de três pernas ali. Olha, bicho. Pode. Ai, gente. Olha o tanto de jumento. Cadê o bicho? Tanto de jumento na praia, ó. Para você ver, até o jumento curte praia. A gente não está nem aí. Eu estou adiante. Ai, que lindo, olha a paisagem. Mãe, só perguntando com a tarde. Mãe, olha aqui, mãe, como fica bonita aqui, ó. Ó, escondeira ali atrás, ó. É ruim demais, rapaz. Ai, gente. Mãe, eu não vou parar. É, ó. Botar o tripela pra tirar um monte de copo. Tudo melhor, o sol ficou na jopela, né? Mãe. Sabe o que eu estou contando? A gente tem que virrar o lá aqui na areia. Ó, o chumete. Ih, ó. Não dá pra não ficar aqui, faz mais, mãe. Dá mesmo. É, que não é muito saco. Não dá nem nada. Que dá fome, essas coisas. Ei, mamãe, se você está recopando a atenção, vou tirando. Posso me fazer no carro? Posso? Posso? A dona do carro ali, ó. É difícil. Que ração é essa? Pode aparecer aqui naquelas profissionais? Que nem eu. Tira. Tira, mulher. Tira. Tira, mulher. Tira, 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 tira. Tira, mulher. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tá devagarinho. É bonita, é bonita Sai do meio, Salonara É aquela... Não é? Vamos aí pra aquele buraquinho ali, ó Elas brincando É bom andar de moto, mãe, aqui É ali, mãe, aquele fundinho ali, ó Que elas querem, ó É, ó, quer tipo aí Cadê? É um monte, ó É, eu vou tirar a saia, eu tô de biquíni Pode, me dá Agora se comprou, vai te ver Vixe, massa bom demais, mãe Não é? Não é? Tá queimando arroz, Salonara Olha, tô parecendo uma alta Um dia desse era a Sueli com cinco anos e ela aprendendo a andar Então, tiraram um monte ali, ó Não me lembro não, mãe Tem que ficar fundando, né? Nós tem que fazer umas fotos enquanto tá de dia Parar que a filmagem já chega Um dia eu tô aqui Tá? E aí Tá? Aí A CIDADE NO BRASIL 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 BOTA A CIDADE NO BRASIL A RENASCeds CIDADE NO BRASIL Mãe, mas tá bonita Agora anoitecendo, mãe Mãe, eu tô filmando Eu tô filmando a mãe A mãe fica chegando Pirozói Vai, tá bonito Mas nesse país a gente dá um pulo e bate a foto na hora O jeito, mãe, claro Não é Tá com o seu lado? Tô Tô A gente tá na praia na hora da saída Nossa, é bom de escuro Nossa, é Nossa, é bom de escuro Ai, dá uma curva, mãe Eu quero me chutar Calma Tô nem trouxe uma toalha Vai subir, ó Vai subir, ó Mãe Pra casa Pra casa? Já? 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 Foi, foi Mãe, minha garganta tá ficando, ó Tá, você já tá com frio? O que é, Salnara? Tá com fome? Então vamos pra casa, né? Não tô, não Foi, mãe, não Só Salnara Eu tô seco Salnara não tirou nem uma foto, né, Salnara? Gente, tamo indo embora Glória Eu nem sei que hora é Mas tô com o celular no tripé aqui Aqui, ó Seu tempo vai até agora ainda Final do dia, gente Lagoinha Paraipava, Ceará Minha terrinha Natal Sou natural de Paraipava Sou Ceares Eu sou Ceares Aqui é meu lugar Sou Ceares Aqui eu sou tão feliz Eu sou Ceares Pelo amor Uau Pelo povo Olhando Ai, gente Ai, gente Que lindo Gente Minha terra Esse vídeo aqui Ninguém sabe, né Se eu ainda vou vir aqui Porque só Deus sabe Que é o futuro Então Tá aqui Registrado Uuuuui Adorei, gente Passei A gente veio só pra passear Pegamos um lugarzinho deserto, né Que não tinha muita gente E tá aqui Só pra pegar esse ar assim Da terra Da praia Sentir o mar Então a gente vai Aperta Muito bem Diz Eu vou finalizar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha E até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Tchau E com essas imagens maravilhosas E com essas imagens maravilhosas E com essas imagens maravilhosas Tchau E com essas imagens maravilhosas E com essas imagens maravilhosas Tchau